Olá para você que acompanha a TV Unesp em nossas redes sociais. Eu vim trazer uma novidade da Copa Unesp. No mês de outubro vão acontecer lives sobre saúde mental e as modalidades esportivas. A primeira live já rolou e contou com a presença do Victor Hugo, formado em Psicologia pela Unesp e que já atuou na equipe do Botafogo. Mas se você não conseguiu acompanhar, não desanime, pois no dia 6 vai rolar uma live sobre saúde mental com o psicólogo Anderson, que vai trazer um pouco dos impactos da saúde mental no esporte. E no dia 13 o assunto vai ser as modalidades menos valorizadas. Será imperdível. Acompanhe no instagram.com.br copaunesp. Até mais! E aí